Você tem que entender o que vende no seu negócio e replicar sempre nas datas. Não adianta você criar, por exemplo, você vende brigadeiros, bolos e sobremesa. Não adianta você querer inventar fazer macarrão, se você mal sabe fazer macarrão e é uma data importante para você colocar. Ou você sabe fazer bem aquilo, treina há muito tempo ou você não coloca. Porque vai ser corrido e você não vai ter habilidade suficiente talvez para colocar um produto novo naquela data.